Música Equipa Sucesso, candidato presidente do Partido Democrático da República Timor, Anacleto Ferreira, resiste a honra e atribui o recurso, o apoiante é Rihung Nendresi. E a Laurentolo foi no fevereiro de TNN, Equipa Sucesso, lhe honra documento o candidato Anacleto Ferreira, para resiste a honra e atribui o recurso no candidato do Partido Democrático da República Timor. Matias Borromeo, anessan porta-voz, Equipa Sucesso, candidato Anacleto Ferreira Hateten, Tribunal, Simo, honra, não resiste a honra, candidato para presidente da República, tam, apresia a honra, requisitos ira, neve tribunal fossem. Sim, documentos, não é honra o Partido Democrático da República de Timor, mas submetendo a honra e atribui o recurso, este é preenso e critério, e com cartões proponentes, apoio o candidato, por volta de 6 mil e tal, não é, sem apoio vai ter candidato. É natural, este é a esperança, lhe rolá-lheu, não é fila-faleu para o povo macazú, eles são, mas este é mais, este é o competente e a esperança que está aqui. tem que, maná. Lá, com que a maná, fila-faleu para o povo, portanto, mas este é mais, este é o comitimento, este é a esperança, optimismo, que este tem que maná. Horário lesão presidensial, tindrinho, ronul singroa, sehalau ehalorons sanosensia, fulang março, tindanem, ilugayo, zemen.